As imagens feitas pela nossa equipe de dentro do carro mostram que moradores das comunidades do interior de Vitorino passam todos os dias. Há 84 anos, o seu João reside na comunidade Rio Caçador. Ele expressa sua insatisfação com a poeira durante as épocas de colheita. Colheita de soja, de meio, caminhãozado, também tapa as nossas casas de pó. Mas o problema do seu João e de outros moradores das comunidades Rio Caçador e Caravaggio está com os dias contados. Durante esta cerimônia, com a presença de autoridades, entre elas o prefeito de Vitorino e o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, foi realizada a assinatura de autorização do convênio para execução de um projeto de calçamento nessas áreas. Serão disponibilizados seis quilômetros de calçamento para as comunidades, com investimento total de pouco mais de dois milhões de reais. Aproximadamente cem famílias serão contempladas com a obra. O próximo passo para a concretização da obra é o processo de licitação. A estimativa é de que a conclusão seja ainda neste ano. O cronograma dessa obra é de cerca de seis meses, considerando que são dois trechos e serão licitados em dois lotes. Existe também a possibilidade de mais de uma empresa participar, vencer o certame, como era dividido em dois lotes. Mas isso nós só saberemos após o processo licitatório. E com a experiência que nós temos com obras de pavimentação, sabemos que são obras que têm um caráter construtivo de terraplanagem, de transporte de material, que a influência do clima também é bastante importante. Mas nós esperamos que dentro de 180 dias essa obra seja concluída. Temos aqui uma parceria importante com o prefeito, com a sua equipe, na pavimentação de trechos de estradas rurais, que ajudam os agricultores do seu dia a dia, vai e vem das coisas, vai ração, vai pintainho, vai semente, vai adubo, volta, produto. Que é a dinâmica do estado do Paraná, que é se destacar, se distinguir como um bom produtor de alimentos, um grande produtor de alimentos, qualificado e que é, em síntese, o ganha-pão do paranaense. Segundo o presidente da comunidade Caravajo, a implementação do projeto vai melhorar a qualidade de vida daqueles que transitam pela região. Essa obra para nós é uma obra muito importante, que já há anos a gente vem esperando essa obra e finalmente vai ser realizada esta obra de tanto esperado para toda a comunidade do Caravajo e também pessoas que utilizam esse trajeto dessa estrada que vai ser com calçamento.